Tinha um buraco aqui, se foi agora. Poderia muito bem se referir ao álcool que o personagem, James Sunderland, em seu luto por sua esposa, tomava pra esquecer da dor. Mas quanto mais se joga o jogo, e desvenda os mistérios por trás dessa história macabra, mais se torna claro que quer representar menos um vazio que James tentou preencher e sim, aquilo que é um por mulher e todas as mulheres tem, se é que me entende. Essa cena com Maria também se destaca como um dos momentos mais cativantes da história dos games. James está aqui à frente de uma boate com uma mulher atraente, que é a imagem e semelhança de sua esposa morta, enquanto ela fica sensualizando pra ele, o provocando uma demonstração do seu empoderamento como mulher na face de um homem fisicamente imponente, um homem branco e conquistador, levantando a sua madeira, um objeto fálico, para invadir e atacar uma cidade onde a maioria dos monstros são figuras femininas. Silent Hill 2 é, sem sombra de dúvida, o jogo de terror mais popular de todos os tempos. Mesmo com as suas diversas falhas, ele é a experiência que melhor encapsula o gênero de terror psicossexual popularizado pelo primeiro game da franquia. No primeiro Silent Hill, nós vimos elementos da fórmula que o segundo jogo iria seguir tão à risca, um terror que, de acordo com o criador do jogo, teria um cunho sexual muito forte. Em Silent Hill 1, controlamos um pai solteiro, Harry Manson. Sua esposa morreu há muitos anos atrás e, por isso, vemos vários indícios de como Harry sentia impulsos sexuais fortes, como monstros com seios pra fora e pôsteres nas paredes de mulheres seminuas. Harry, como um homem, tinha seus impulsos, que teriam sido supridos pelo consumo exagerado de pornografia. Vemos coisa similar no segundo jogo, o mesmo tipo de pôster nas paredes, alguns até mesmo retratando homens, algo que pode sugerir que, em todo aquele vício, em todo aquele consumo de material pornográfico, James pode ter descoberto e até mesmo reprimido uma certa atração pelos homens presentes nessas imagens e vídeos, o medo de admitir essa exploração de sua própria sexualidade. O Pyramid Head, com suas armas fálicas e seus ataques sexualmente carregados aos outros monstros, sendo simbólico do ator que aparece nesses vídeos. Um homem imponente que domina as mulheres para gratificação voyeurista do homem que consome esse tipo de conteúdo. É tratado aqui como um personagem sexualmente frustrado, assistindo a cena sem emoção, enquanto essa violência horrenda se desenrola, assistindo por dentro de um armário, uma referência ao seu desejo homossexual reprimido. O pisão ser tão melhor finalizador durante a jogatina, mais eficiente até mesmo que uma pistola, está aqui para simbolizar ao James metaforicamente pisando no Mary enquanto ele a mata, porque basicamente metade dele quer se livrar dela e viver a vida, por assim dizer. A quantidade excessiva de munição que se encontra, significando que homens que perturbam as mulheres têm pinta pequeno, afinal, balas são objetos fálicos também, e pequenos. E por fim, a quantidade de itens de cura também abundante no jogo, referencia o quanto James queria que Mary se curasse, que é algo que Silent 1 também fez, porque naquele jogo, a Lessa queria que Harry sobrevivesse e ajudasse a conseguir um corpo novo. James é o perfeito exemplo de um protagonista machista, por assim dizer. Ele não tenta escapar de uma cidade repleta de monstros, ele tem uma mentalidade decidida em lutar e conquistar. Ele nem sequer tenta ajudar as pessoas que encontra ao longo de sua jornada, nessa mesma cidade, a escapar desses monstros e consistentemente os abandona. Maria, como a mulher mais aguerrida que é, meio que joga isso na cara dele, o que o deixa profundamente desconfortável. Mulheres de personalidade forte muitas vezes emasculam homens que têm o ego mais fragilizado. Essa é uma mulher que ele falha em salvar de ser penetrada à força pelo objeto fálico de uma projeção do seu inconsciente mais profundo, não só uma, mas várias vezes. James grita com uma garotinha, uma criança, segundos depois de dizer que não gritaria com ela. Não ajuda que é uma menina, alguém ainda mais vulnerável e fragilizada, encurralada no cantinho de um quarto escuro enquanto um homem com fortes abstinências sexuais e armado até os dentes a indaga dessa forma. Ele é facilmente enganado por essa mesma garotinha, momentos depois, por meio que desconsiderá-la, tratá-la com um certo nível de condescendência pelo fato de ser uma garota. James matou sua mulher com um travesseiro para pôr um fim em seu sofrimento, ou ao menos é o que ele diz, porém não é possível chamar isso de eutanásia, pois James nunca perguntou para Mary se ela realmente queria que isso acontecesse. Ele deve ter ouvido falar que queria morrer, mas também ouviu falando o completo oposto. James fez essa decisão sem seu consentimento, ele roubou a sua agência sobre a própria morte, ele nem sequer a consultou, ele nem pensou, somente agiu, sabe, como um homem de verdade agiria. E quanto mais tempo passa, mais percebemos que James não amava realmente Mary. Ele tinha um tipo de apego doentio, muito provavelmente vindo dos desejos que sentia por ela, e no momento em que ela se tornou um fardo, ele simplesmente a cortou a sangue frio. Ao ouvir um homem louco, com uma arma que anuncia que vai matar a todos que tirarem sarro de sua cara, James o pergunta se ele está louco, e isso já demonstra que não apenas James não tem empatia alguma por homens que considera fracos, uma possível gordofobia em presumir que não havia nada que Harry pudesse fazer para retaliar, mas também demonstra como James sabia que isso levaria a um conflito e queria apenas criar um pretexto para tirar a vida de alguém que o trazia repulsa devido ao seu comportamento e aparência. Eu ainda não acredito que tem pessoas que defendem o James. Ok, ele teve os motivos dele, mas ele matou uma pessoa da forma mais cruel e covarde, e apesar das circunstâncias pela qual ele fez isso, ele não tinha o direito de ter tirado a vida de alguém. Ela ia morrer de qualquer jeito, sim, mas ao invés de passar os últimos dias com ela de uma forma linda e que poderia até ser poética, ele preferiu ser covarde e tirar a vida da pessoa que ele mais amava para poupar o sofrimento dela. Mas no fundo a gente sabe que mesmo ele amando, por outro lado, tinha aquele fardo de cuidar de uma pessoa que, para ele, já estava morta. Se Mary maltratou James, não é porque ela era abusiva com ele. Ela só não queria que ele a visse daquela forma, destruída. Depois dela expulsar o James do hospital, quando ele foi visitá-la para dar flores, ela logo em seguida chora de remorso. As pessoas querem fazer uma vítima ser um monstro, justificar um ato em prol de um personagem que tinha sérios problemas psicológicos. E como diz na carta de Mary, James sempre a fez feliz. Os dois sempre foram felizes, mas o James preferiu desistir de quem ele mais amava, na pior das dificuldades. E para piorar em um dos finais, ao qual todos aceitam como verdadeiro, ele mesmo se destrói ainda mais, desistindo da própria vida por não aguentar o sofrimento da perda da esposa. Eu sou uma pessoa muito matura, e capaz de entender esse tipo de obra complexa. Ou seja, se Mary foi abusiva, e tem gente que até defende essa ideia dele tê-la matado por isso também, não faz sentido termos três finais ao qual ele se mata pela falta da esposa. Outro final em que ele tenta ressuscitá-la, e um final onde ele abraça uma ilusão, sabendo que tudo poderia se repetir novamente, que amor doentio é esse. Se ele não gostasse da forma que ela o tratava, ele poderia simplesmente ter ido embora, mas ele escolheu ficar e eventualmente a matou pra mostrar quem é o homem da relação. Ela até pede desculpas pra ele, se ela fosse esse monstro que uma parte da comunidade a retrata, ela não teria feito isso. Pois sabemos que pessoas que gritam com seus parceiros e familiares dessa forma são meramente monstros, inumanos, incapazes de empatia. Então, um pedido de desculpas é algo impossível pra quem seria capaz de uma atitude dessa. Se alguém te maltrata, e daí pede desculpas, é a sua obrigação aceitar. Certamente seria muito útil na minha vida cotidiana se as pessoas agissem assim comigo. Eu já fiz muitas coisas das quais eu não me orgulho, e as pessoas julgamentosas como são, não simplesmente olham para o outro lado. Elas me fazem arcar com as consequências dos meus atos e me tratam como responsável, o que em certos casos está longe da verdade. Eu estava estressado e às vezes com problemas de saúde. Isso deveria, entre vários outros motivos, invalidar as minhas atitudes. Mas em uma sociedade como a nossa, as pessoas são responsabilizadas pelas suas atitudes, de uma forma que eu vejo como problemática, pra dizer o mínimo. Então, em quem vocês vão confiar? Em um coelho em céu na internet? Ou em alguém como eu, que estudou a wiki de Silent Hill, e sabe do que está falando? Esse tal coelhinho e seus bajuladores adoram citar também que o Masahiruito, que por sinal era apenas um designer de monstros durante o desenvolvimento do jogo, disse que Mary teria praticado agressão verbal contra James, em um tweet que eu não vou mostrar na tela, pois fere a minha narrativa aqui no vídeo. Vale lembrar que Masahiruito é o mesmo cara que disse que não existe frustração sexual nos monstros de Silent Hill 2, algo que é refutado por essa tradução oficial do livro de Silent Hill 2 que eu achei. É inegável que o jogo faz referência a isso. O parâmetro de Hedge, claramente estuprando os monstros, a bunda do Lion Figure, um manequim de quatro pernas, um lembrete de como James via sua esposa durante os estágios terminais de sua doença, da frustração sexual que era maior do que qualquer empatia que ele sentia. As enfermeiras, com destaque nos seios, a vagina nas mãos do mandarim. É uma lista longa de referências. Realmente acho que chamar o James de tarado é um pouco de exagero, até porque eu, como todo homem, já passei pelo mesmo tipo de abstinência que o James sofreu pela doença de Mary. Se isso aqui não é um orgasmo, eu não sei o que é. Eu acho necessário reforçar isso, pois, como disse antes, o Masahiruito não se passa de um designer de monstros, tendo quase nada a ver com a criação da história e simbolismo do game, agindo de forma lamentável no Twitter ao refutar, entre muitas aspas, a sexualidade de Silent Hill 2. Para um artista, quanto mais interpretações a obra dele permitir, melhor. E ele está simplesmente acabando com todo um segmento disso. Na arte da narrativa, isso é literatura, cinema, histórias em jogos, entre outros. Toda a interpretação é possível, a não ser que algo na própria história contradiga. Talvez ele não seja um artista de verdade, para ter esse conhecimento. Eu não tenho apego a uma teoria que realmente foi criada pela fanbase, mas sim, reconheço que sem ela, Silent Hill 2 pode cair muito no meu conceito. O jogo já não agrega para Lord Silent Hill de forma alguma. Os personagens não são pessoas muito gostáveis, por assim dizer. E eu francamente acho que a história só fica boa mais para o estágio do bote, já que é quando passa a focar diretamente em James. Silent Hill 2 teria sido muito melhor se os personagens tivessem algum tipo de relação com Mary. Se Eri fosse irmão dela, a Angela uma prima distante, criaria uma série de relações com sanguíneas interessantes de ver desenrolar, ao invés de várias coisas acontecendo só por acontecer. Personagens estando ali só por estarem ali, e sem contribuir em nada para o resto da franquia. Sem a visão mais sexualizada do game, grande parte do seu conteúdo, feito de forma implacável, aliás, seria deletado. A única coisa que Masahiruito fala é que não tem nada de sexual em uma cena em específico. Ainda existem muitas referências ao longo do jogo, principalmente em como Maria seria uma forma mais sedutora de Mary, igualmente mostrando o quanto James valorizava o sexo com ela. A Maria convida ele para deitar com ela no hospital, e também seduz ele de certa forma no diálogo da prisão. Pode ser que Masahiro tenha falado aquilo por evitar algum tipo de cancelamento, tendo em vista o remake. Aquele remake de Silent Hill 2 não começou a ser feito há pouco tempo. Desenvolvimento de jogos demora, e alguém que eu não lembro falou algo que eu não preciso nem provar sobre como a Konami decidiu pelo remake por se impressionar com o sucesso de Resident Evil 2 Remake, que foi lançado em 2019. Outro caso que eu posso apontar é o Yoshinori Kitase, ter dito que uma certa teoria de Final Fantasy VIII não era verdade, e depois refutar o que ele mesmo disse. Ele não saber se é verdade ou não tem um motivo. Ele apenas dirigiu o jogo, não escreveu a história. Quem jogar Final Fantasy VIII várias vezes vai ver que realmente essa teoria não é verdade, porque existem elementos do jogo que contradizem ela. O que não é o caso com o sexo em Silent Hill 2. Nada contradiz as referências ao sexo na história do jogo. Masahiro Ito foi um designer de Monsters, não escritor. Então pode ser que ele nem soubesse que o jogo engloba tudo aquilo na história. Ou, em um caso pior, mas que existe na competitividade entre funcionários, ele pode estar querendo boicotar o trabalho de seus colegas, diminuindo a qualidade da história que criaram. Mas, enfim, nem todos os artistas têm bom senso. Mas saiba que artistas diminuírem as interpretações possíveis de suas obras é basicamente uma forma de censura. No final das contas, o Masahiro falou que não criou os monstros pensando em tal significado. No mundo da arte, isso não importa. Se o artista criou intencionalmente ou não, tanto faz. O que importa é que está na história. Da mesma forma que o ser humano pode errar sem querer, ele também pode acertar sem querer. E se ele acertou numa coisa, mesmo que sem querer, é o que importa. Recorrentemente, eu consumo projetos narrativos, onde dá pra ver que fazem várias coisas muito boas, e dá pra notar direitinho quando é sem querer. Mas não importa, o que importa é o acerto do projeto. Isso não é defesa de fanboy. Se errou sem querer, precisa ser criticado da mesma forma. Eu mesmo já tive projetos narrativos elogiados pelo que eu fiz sem querer. Eu simplesmente não desmenti, e acrescentei a intenção original que eu tive, tomando crédito por uma iniciativa que não foi minha, e sim que outras pessoas que consumiram meu trabalho projetaram nele. Não se preocupe, artistas ruins como Ito podem criar coisas boas em suas obras sem querer. É a coisa mais normal do mundo. Não diminui o valor de seu acerto, mesmo que não se conforme com isso. Não importa se o papel da sexualidade no jogo é grande ou não, o que importa é que não seja deletado do jogo. É por isso que é imperativo que todos os youtubers que cobrem Silent Hill falem desse aspecto sexual do game, justamente pra dar voz, e pra não censurar uma teoria tão importante. Um elemento narrativo de interpretação não deixa de ser uma interpretação, apenas porque o jogador não percebeu aquilo, tampouco o próprio artista. Se você considera um elemento narrativo apenas aquilo que a obra narrativa de fato verbaliza, então você está diminuindo bruscamente a qualidade de absolutamente todas as obras narrativas, acima da média, já produzidas pela humanidade. Silent Hill 1, e principalmente o 2, não seria metade dos jogos que são, se não fossem as muitas interpretações de sua comunidade, as teorias, as invenções, isso é o que faz da obra tão especial. Em um de seus tweets sobre o Abstract Daddy, que não tem nada a ver com o contexto do que está sendo discutido aqui, o Ito até mesmo fala que irá deixar para a imaginação do jogador, ou seja, o cara que mais que entende de Silent Hill está aberto à interpretação dos jogadores, e se está aberto a interpretações variadas sobre um aspecto do jogo, então está sobre os outros também. Mas por algum motivo essa discussão em particular o deixa muito irritado, ele por vezes perde a linha com os fãs verdadeiros da franquia, que só estão ali para ajudá-lo a compreender melhor a própria obra. E aí já entramos em outra questão que envolve a maturidade do artista. O escritor George R. R. Martin usa a consultoria de um casal de fãs de Game of Thrones, na verdade dos livros Chronicles of Ice and Fire, que ele admite que conhecem muito mais da série de livros do que ele próprio, seja por eles lembrarem melhor dos detalhes da história, seja por interpretações corretas que eles fazem, mas eu entendo que nem todo artista tem a humildade de admitir isso. No caso eu honestamente aceitaria a posição de consultor do Massahiruito para ajudá-la a ver melhor o valor da obra, e fazê-lo ser mais humilde e menos pré-potente em sua relação com os fãs. Por algum motivo que eu nem mesmo sei, isso estaria implicando que Silent Hill 2 desenvolve um elemento narrativo de metalinguagem. Eu poderia simplesmente dizer que não há mais nenhum elemento metalinguístico no jogo para dar isso como certo, mas posso apresentar como elemento contraditório a questão de que o elemento irreal de Silent Hill 2 são as transformações dos lugares que possuem uma versão alternativa, e elas não têm nada de metalinguagem, é coisa já estipulada do universo de Silent Hill desde o primeiro jogo. Em um sistema mais endofísico, a interpretação não pode ser separada da obra, o que sugere que independente se o autor disser que algo é ou não da forma comumente interpretada, o fato de tanta gente ter interpretado dessa forma faz com que seja algo inseparável da obra em si. É um aspecto-chave de Silent Hill 2, e isso não pode mudar. Tentar refutar essas temáticas em Silent Hill 2 é um enorme disserviço a tudo que Silent Hill é, uma cagação de regras ininterruptas que joga teorias muito interessantes no lixo por uma pedância imensurável. Silent Hill 2 é um jogo extremamente interpretativo. Muitas coisas são deixadas em aberto, são feitas para instigar teorias, aí vem um mané querendo dizer o que tá certo e o que tá errado, e usando como maior fonte os tweets do designer de monstros. Como se fosse o principal autor, o criador da história, roteirista e diretor do jogo, sendo que ele literalmente só foi um designer de monstros. Uma posição sem autoridade nenhuma e com pouquíssimo espaço para a construção narrativa da obra, o diretor Masashi Tsuboyama nunca deu meio pio acabando com os mistérios do jogo. Nem o roteirista Hiroyuki Uwako, nem o Takayoshi Sato, que foi quem criou o conceito da história, essas são as fontes de verdade para o jogo, e justamente por serem, nunca desfizeram os mistérios que criaram. Se você procurar vídeos sobre Cidade dos Sonhos, Twin Peaks, Crime Castigo e várias outras obras que influenciaram Silent Hill 2, você vai ver que sempre se fala minha interpretação, minha teoria, minha versão, etc. Porque é assim que se trata obras interpretativas, não cagando regra. Fico imaginando se alguém realmente transformaria o figurinista de Cidade dos Sonhos na maior referência sobre a história do filme, ignorando o silêncio do David Lynch sobre as ambiguidades do mesmo. Esse tipo de atitude é a prova máxima do que acontece quando uma obra experimental ganha popularidade demais e cai nas graças de pessoas que simplesmente não são capazes de aguentar ambiguidade em obras, e necessitam que tudo seja explicado. Pessoas que têm dificuldade ou até incapacidade de criar uma teoria própria, por isso necessitam de um guia pra sua visão e necessitam desacreditar as teorias dos outros por rancor. Ah, e pra quem diz que esse velho aqui é o diretor de arte do jogo, o diretor de arte ainda está longe de ser um dos principais autores da obra. Ele segue ordens e contribui apenas com o que lhe for permitido. Qualquer ideia nova que ele tiver precisa passar pela aprovação do diretor, roteirista e produtor. Mas se usa ele como fonte absoluta, nem sequer pensa na possibilidade de o Ito estar dando a interpretação dele e não algo definitivo sobre o jogo. Eu nunca falaria com o Ito no Twitter, até porque sei que obras interpretativas cabem ao espectador, leitor, jogador, criar sua própria interpretação. Silent Hill não precisa ser misterioso, podia ser bem direto. Ele é ambíguo por uma escolha consciente. Essa hiperanálise do jogo faz parecer com que ele foi criado como um Resident Evil, como uma história direta, com pistas escondidas. Bem, sei lá o que, nessa interpretação de uma história direta, sem ambiguidades e cheia de certezas, nem sequer existiria um motivo para Silent Hill criar os mistérios que cria. A solução disso seria bem simples. O Ito deveria se recusar a acabar com dúvidas. Simplesmente calar a boca, da mesma forma que o David Lynch faz, que o Bunhal faz, que nem o Dostoyevsky fazia, até porque ele morreu. Que nem qualquer autor de histórias interpretativas fazem, recusam-se a acabar com o mistério e destruir teorias. Se eu dissesse para o Dostoyevsky que eu interpreto o crime e castigo como uma história de um homem luxurioso que matou uma velha senhora porque não aguentava o desejo que sentia por ela, eu tenho certeza que ele olharia nos meus olhos, com lágrimas nos seus. Me daria um beijo na testa e um abraço. E seguiria em frente. O Ito se propôs a fazer isso com o canon pessoal dele. Não acho legal porque tem muita gente que vai falar com ele de forma agressiva e desrespeitosa, mas ao mesmo tempo, ele sai destruindo teorias interessantes e muito ricas. Mas literalmente é a única pessoa de toda a equipe de criação do jogo que insiste em acabar com ambiguidades e fica surpreso quando as pessoas se chateiam, quando ele destrói a interpretação delas por nada. O Ito dizer que a Laura existe de verdade durante o jogo, por exemplo, não invalida teorias que consideram que não. É só o que Ito disse. Em teoria artística, existe uma regra que eu inventei, que nem sequer se o autor te desmentir, isso significa que você está errado. Porque se a obra lhe deu a oportunidade de ter a sua leitura, ela é válida. Se eu escolher ver Taxi Driver como a história de um esquizofrênico tarado que sente desejos por uma menor de idade, quem é Scorsese pra dizer que esse não é o caso? A obra dá a entender isso pra mim. Então é fato, meramente por isso. Eu sou incapaz de estar errado a respeito de arte. E posso citar termos pomposos, sem contexto nenhum, pra comprovar isso. O que importa não é o que o autor queria, mas o efeito que a obra causa. Uma vez pronta, um diretor poderia querer dar um zoom em tal hora pra enfatizar o ponto X, mas da mesma forma que ele deu a possibilidade da interpretação do ponto Y, mesmo não querendo, ele está lá. E Silent Hill é apenas uma obra rica demais nesse sentido, pra um certo coelho sair podando a criatividade dos outros dessa forma. Essa mentalidade de criar teorias é literalmente o que diferencia a comunidade de Silent Hill das outras. Comunidade de jogos mais infantis, como Five Nights at Freddy's, ou Undertale por exemplo, não saem teorizando por aí a respeito de aspectos do game. É somente a comunidade de Silent Hill que apresenta essa característica única, e linda. É uma das principais coisas que faz ela ser especial e super criativa, e foi o que fez ela ter o tamanho que tem. Mesmo sendo a comunidade de uma série de jogos que, juntando todos, não vendeu nem 10 milhões de cópias, mas ainda assim tem uma fanbase comparável às dos maiores sucessos da história dos videogames. Em grande parte porque a maioria dessas pessoas nunca de fato jogou o jogo. A mentalidade criativa de criar teorias é o que manteve a comunidade ativa nos 12 anos sem jogos. Foi o que fez ela expandir exponencialmente, e é parte vital, especial e bonita dela. Eu posso muito bem dizer que esse lance de ficar lendo fontes, pegando tweets e refutando equívocos é preguiça de criar uma interpretação própria, porque não se tem criatividade suficiente pra isso, então necessita-se de um manual completo, jogar o jogo com o Twitter aberto ao invés de deixar as emoções que ele cria, liguear e fazer a sua leitura. É uma forma bem preguiçosa de experienciar uma obra de arte que está o tempo todo tentando fazer com que o jogador seja parte ativa da história, e não passiva, algo que eu inventei agora. Se o jogo não responde várias das coisas mencionadas aqui, por que as teorias sobre elas devem ser desacreditadas por conta de um tweet? Quem é preguiçoso de verdade? O fã que jogou o jogo inteiro prestando atenção em cada detalhe, e construindo uma teoria própria na cabeça, a partir deles, ou quem abriu o Chrome e leu um tweet? Minha principal questão é com os tweets do Ito, tanto que, se você for ver, as coisas que os guias oficiais, que eu li, explicam, não acabam com a ambiguidade da história. Coisas como a Laura ser real, ou não, não é respondido neles. Só por tweets do Ito. Um exemplo bem básico é o corpo de Mary estar no assento de trás, e não no porta-malas. Não existe nada no jogo que diga isso. Não tem um file indicando um enquadramento que mostre isso, algo simbólico que indique. O Ito simplesmente foi lá e falou. Quando ele mostrou que o James não estava olhando para o jogador, ele usou uma imagem do próprio jogo para provar. Beleza, é conteúdo do jogo, mas ele sair falando coisas que nem estão nele, só empobrece a criatividade das pessoas. O corpo da Mary simplesmente brotando no final Rebirth, não é porque ele tirou ela do carro e levou para o bote. Não, ele simplesmente brotou ali. O corpo de Mary simplesmente apareceu no bote. É isso que o jogo indica. Não tem nenhum modelo dentro do carro que possa comprovar que ela de fato está ali. Não tem nenhuma pergunta no livro das Memórias Perdidas que de fato comprove que ela está no carro. E se alguém disser que o livro de Sarent Hill também diz que esse é o caso, não é verdade. Eles estão deturpando a obra, tentando mentir na minha cara para me fazer parecer errado e fazer de idiota. Para ser sincero, quem não concorda com a minha posição não se passa de um moleque pedante, convencido, sem instrução, com conhecimento sobre teoria artística basicamente nulo, incapaz de ter uma leitura profunda de uma obra que convida a interpretação e ressentido de quem consegue. É o tipo de pessoa de pensamento medíocre que não consegue engajar de forma ativa com algo e precisa de um manualzinho de interpretação do jogo, senão não tem nada. Antes da internet existir, não poderia ser fã de Sarent Hill, porque não ia ter o Twitter do Ito para servir de muleta, não ia ter como ler o livro online, ia ser bem difícil de comprar exportado. Então, com só o jogo em sua frente, ia ficar travado pela própria incapacidade de engajar com uma obra de arte que o desafia. Só um moleque ignorante, patético, intelectualmente limitado e que, mais do que isso, preza e torce pelo limite da intelectualização. Fiquem longe de um filme como Taxi Driver. Vocês vão achar que é uma mensagem para matar um candidato à presidência, em vez de um filme explorando a psique de um homem violento e instável. Não leiam Dom Casmurro, não tem um tweet do Machado de Assis dizendo que a Capitu traiu ou não, que vocês serão incapazes de tirar alguma leitura do livro sem essa resposta. Com certeza não vejam os filmes do David Lynch, ele se recusa a explicá-los e não vão encontrar um diretor de arte de Twin Peaks que saiu por aí explicando tudo. Mas, então é isso. Esse é o meu desabafo. Meu nome é Dunning, esse é o meu canal. Se quiserem se inscrever, se inscrevam, senão vão à merda. Quem não der like nesse vídeo é, certamente, um plebeu incapaz do compreendimento artístico que eu tenho. Então, eu não faço questão de ter um ser inferior como você aqui. Se você, de fato, tem um cérebro, então seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é o lugar de gente séria e humilde, que não usa fontes, links e nada. Apenas as ideias criativas que vêm à mente pra preservar a integridade da arte. Adeus. Apenas as ideias criativas que vêm à mente pra preservar a integridade da arte. Apenas as ideias criativas que vêm à mente pra preservar a integridade da arte. Obrigado.